Fala pessoal, beleza? Daniel falando. Hoje eu vou apresentar para vocês como está ficando o cenário da praia do jogo Fatal Fury 1, o jogo que nós estamos fazendo, uma releitura do primeiro Fatal Fury. Então vamos ver aqui no jogo original da Takara, pro Mega Drive, como que é esse cenário. Vou apontar alguns elementos aqui que eu quero destacar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente pode perceber são as cores, as cores bem escuras, sem vida. Aqui no fundo nós temos o restaurante, o Sound Beach, nós temos também ali a plaquinha Comida do Mar, e lá dentro do restaurante nós temos uma boia. Nós temos aqui, não existe nada no telhado, deveria ter um peixe-espada ali em cima. Nós temos aqui a torcida, né? Torcida, escadaria, o segundo andar do restaurante. Ali no fundo nós temos a roda gigante, a cidade, o South Town, e aqui no canto direito nós temos o jipe, né? Da patrulha da praia. Então são esses elementos que formam esse cenário. Você vê ali a copa das árvores, a animação, e esse é o jogo original feito aí pela atacada. Agora vamos ver como ficou esse cenário no meu projeto no Fatal Free One. Então, esse é o novo cenário. Então, como vocês podem ver, as cores aqui muito mais interessantes. O peixe-espada ali no alto do telhado do restaurante. Nós vemos lá as plaquinhas, né? Os viseres muito mais visíveis. A boia, a torcida, ainda não tem a parte de animação, mas isso eu vou colocar depois. E aqui o jipe, dá pra ver o jipe inteiro, né? Como é no arcade. São as cores muito mais vivas, muito mais interessantes, fora o personagem original aqui que eu adicionei. O personagem que você só joga no arcade. Agora vamos falar da parte de jogabilidade. Voltando aqui pro original. Então aqui no original da Takara, a gente não tem jogabilidade quase nenhuma, né? O botão A e B faz a mesma coisa. O botão C é o equivalente ao arremesso. E você vê que o A e B repetindo o Sprite aqui, né? Então, aqui pelo menos no Michael Max aqui, jogabilidade bem zoado. Agora voltando aqui pro Fatal Fury 1, como que é a jogabilidade aqui. aqui eu tenho o soco fraco e o soco forte. Chute fraco e chute forte. Tá baseado aqui em quatro botões diferentes, cada um com sua respectiva animação. nós temos aqui o botão de esquiva e a esquiva possibilita o contra-ataque. Esse contra-ataque, se ele pegar, ele derruba. Nós temos aqui também um botão que derruba, que é esse aqui. Seria o equivalente ao botão C, fora os quatro ataques normais que eu mostrei pra vocês. Tá certo? Então é uma jogabilidade baseada em seis botões. E aqui a mesma coisa pro outro personagem. Então é isso, galera. Por enquanto é só. Só queria mostrar como tá ficando esse cenário para vocês. Desejo a todos aí um bom final de semana, um bom domingo. E a gente se vê em breve. Valeu!